O Eco Park Sparrow se localiza dentro do Vale do Quilombo, em Canela. Sua área corresponde a 20 hectares em meio à Mata Atlântica. E é nessa área onde passam três cursos da arte. O Arroio do Quilombo, o Trombão e o Riacho Cristal. O objetivo do parque é mostrar às pessoas a importância que existe na preservação do meio ambiente. Antigamente a família Sparrow produzia e vendia cogumelos nessa mesma área onde hoje fica o parque. Eles sempre foram a favor da preservação do meio ambiente e da Mata. E quando o marido de Tânia, a coordenadora hoje do parque, morreu, ela decidiu junto com o biólogo, amigo da família, transformar em uma área ecológica o parque. Ele foi fundado assim, assim que se tornou o Eco Park, que hoje é muito conhecido. A flora do parque é constituída de diversas espécies de plantas, cada qual com sua curiosidade e característica. Primeiramente, podemos perceber a quantidade de árvores existentes preservadas. E essa quantidade faz com que o ar presente nessa área seja puro, como comprova o líquen rosa presente nos caules de árvores. Uma junção de fungo e algo, que é um bioindicador. Uma árvore bem conhecida e protegida no parque é a araucária. E vive acima de 500 metros de altitude. Essa árvore pode mudar um pouco de forma dependendo do lugar onde ela está. As araucárias, nós podemos distinguir de um modo bem definido a fêmea e o macho. Para que se reproduzam, é necessário que elas estejam próximas. Para que o vento leve o pólen do macho para fecundar os brotos da araucária fêmea. Desse processo, é produzido na araucária fêmea o pinhão. E é assim que se pode saber a diferença entre macho e fêmea. Então, algum pássaro pega o pinhão, o enterra com o intuito de comê-lo depois. Mas, às vezes, ele esquece onde enterrou e assim nasce uma nova árvore. Essa é a forma que a araucária se reproduz. O que também é interessante saber sobre a araucária é que existe uma lenda que diz que quando a araucária está para morrer, seus galhos começam a entortar, em forma de uma taça, como se levantassem os braços em direção ao céu. Das plantas tóxicas que vimos no parque, a que se destaca é a psicótria. Ela possui um fruto pequeno e arrochado que é tóxico e que pode matar o ser humano. Nos animais, ela provoca o mesmo efeito. Mas os animais sabem distinguir um fruto tóxico de um não tóxico pela cor que ele tem. Se for uma cor muito vibrante, roxo nesse caso, ele tende a não comer essa fruta, sabendo que ela é tóxica. Com os cogumelos, que são na verdade a fruta de um fungo, e o fungo em si seria a raiz, é um pouco mais difícil se distinguirem um do outro, para saber que danos ele pode causar a alguém. E seus efeitos podem vir até alguns anos depois de comer o cogumelo tóxico, e pode até matar. O xaxim é uma planta nativa típica da Mata Atlântica, da família das samambaias. É resistente ao frio e é a mesma desde a época dos dinossauros. Mas, é uma planta com crescimento muito demorado. Geralmente, ela cresce em um centímetro por ano, sem falar que a germinação do xaxim é um processo muito lento. Por essas razões, elas são protegidas por lei, para preservar o meio ambiente de forma que essas plantas não desapareçam. Está na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E vamos! Outro caso muito interessante que encontramos na Ecopark Sparrow, foi o da árvore pinus. É uma árvore exótica, vinda da América do Norte, que possui um crescimento muito rápido. E também, começa a produzir sementes muito cedo. Assim, podemos comparar o pinus com a araucária. O pinus fica um tempo sem produzir sementes enquanto é jovem, ou seja, o período de um ano. Já com a araucária, demora em média 20 anos para isso acontecer. Um fato marcante sobre pinus é a queda de suas folhas, as cícolas, que faz com que as plantas de outras espécies dificilmente consigam crescer e se desenvolver. Isso porque as cícolas cobrem todo o chão ao seu redor, fazendo com que a claridade e a temperatura daquela área aumentem. Pode-se observar em todo o trajeto das trilhas que as plantas às vezes precisam de ajuda uma das outras para sobreviver. Às vezes, essa ajuda não é prejudicial, o que não afeta em nada o desenvolvimento da outra planta. Mas o exemplo de que nem sempre é assim é o caso da figueira matapau. Sua semente germina em cima de outras árvores e cresce até que suas raízes alcancem a terra. Suas raízes engrossam e crescem em volta da outra árvore, até que a figueira matapau a sufoca a fim de conseguir mais luminosidade ou compete com a outra árvore na absorção de água da terra. Assim, a árvore das pedeiras morre e a figueira matapau consegue se desenvolver normalmente depois disso. Uva do Japão Árvore de porte médio, suas folhas caem no outono e no inverno, e suas flores surgem no verão. Seus frutos são doces e de cor castanha, muito utilizados na arborização urbana. Gerivá É uma planta nativa. Sua fruta é amarela e apreciada por vários animais, facilitando assim a disseminação de suas sementes. Sua folha é usada na ração de tratamento algado. Seu porte é médio e sua madeira é constantemente utilizada em construções rurais. Aguabiroga É uma árvore nativa. Sua flor tem coloração branca e é alto fértil, ou seja, é hermafrodita. Seu fruto é apreciado pelo sabor e teor de vitaminas, se assemelhando em aparência com a goiaba. E também temos o chá de bugre, também conhecido como porangaba ou café do mato. É nativa, mas também se encontra no Paraguai e Argentina. É um inibidor de apetite. Constantemente procurado para dietas e regimes, pois causa sensação de saciedade. No que se diz respeito aos cursos d'água que passam pelo parque, podemos citar a importância da mata ciliar que deve estar presente ao longo de rios e arroios. Ela é como se fosse uma esponja. Quando chove, a mata ciliar absorve a água, fazendo com que não ocorra inundações. Seu objetivo é manter a quantidade e a qualidade das águas. Fim. 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 Fim.